Eu estou indo para Itajaí, Juliana Sene vai chegar com um registro muito triste, mais um caso de feminicídio registrado aqui no nosso estado. Uma mulher, gente, foi encontrada morta dentro de casa pela filha dela, de 13 anos de idade. Isso aconteceu lá em Itajaí, o companheiro é o principal suspeito. A Juliana Sene tem todos os detalhes de mais esse feminicídio. Oi, Ju, o que você sabe sobre esse caso? Bom dia. Oi, Márcia, bom dia para você também. Como você disse, o principal suspeito de ter cometido esse crime é esse homem. Ele teria, inclusive, confessado que matou a esposa para familiares dele que moram aqui na região e depois fugiu pela rodoviária de Itajaí com destino ao Paraná. Policiais militares até tentaram abordar esse homem na rodoviária aqui do município, mas foram informados de que ele já havia desembarcado fora de Santa Catarina. O suspeito também é foragido da penitenciária industrial de Joinville. Ele estava de saída temporária. Deveria ter retornado na última sexta-feira, mas acabou não voltando e cometeu, então, esse feminicídio. Ontem, a polícia militar foi chamada para atender esse caso aqui em Itajaí, uma residência que fica no bairro Espinheiros, um bairro que é mais distante do centro da cidade. E a própria filha da vítima, de apenas 13 anos, foi quem ligou para a polícia. A menina disse que a mãe estava desaparecida, que estava preocupada e que, anteriormente, essa mulher havia discutido com o companheiro. O suspeito explicou para as meninas, segundo o relato dessa adolescente, queria levar a mãe delas até a casa da avó dessas crianças. A adolescente, então, ligou para a avó que disse que não tinha conhecimento de nada. A adolescente estava desesperada. Ela e a irmã, de apenas 5 anos de idade, estavam trancadas em um quarto, não conseguiam sair. A polícia, então, foi até o local, encontrou essas crianças lá. E também, em um outro cômodo, em outro quarto, também trancado, estava a mãe dessas duas meninas. A mulher já estava morta, enrolada em um cobertor. Segundo a polícia militar, ela não tinha sinais aparentes de luta corporal, nem sangue ou arma de fogo próxima. E a suspeita é que essa mulher tenha sido morta por asfixia. Apenas a menina de 5 anos de idade é filha desse suspeito. As duas garotas estão agora sob a guarda do Conselho Tutelar aqui de Itajaí. Inclusive, Márcia, estão em um abrigo da cidade. Elas não foram informadas ainda que a mãe está morta. A DIC, que é a Divisão de Investigação Criminal aqui de Itajaí, está investigando o caso de feminicídio. E a briga do casal teria ocorrido por ciúmes, porque esse homem teria desconfiado de uma traição. Eu volto com você aí no estúdio. Gente, muito triste todo esse registro. Eu tinha entendido no primeiro momento que a menina de 13 anos tinha visto a mãe morta. Me perdoem, Juliana trouxe todo o detalhe da ocorrência. Na verdade, a menina é que acionou, que chamou o socorro e, por enquanto, nem sabe que essa mãe faleceu. Essa menina de 13 é a outra menininha de 5 anos. Olhem a violência contra as mulheres que a gente fala tanto aqui. Olhem esse triste registro que Santa Catarina tem para somar as estatísticas de feminicídio, que já são elevadíssimas aqui no nosso Estado. É lamentável esse tipo de situação. Por isso a gente fala tanto sobre esse assunto aqui, no sentido de alertar, de pedir atenção para as mulheres, pedir atenção para os homens, que isso não pode continuar acontecendo aqui no nosso Estado. Então, eu acho que a gente vai falar tanto aqui no nosso Estado.